O Colégio Deon está na Olimpíada Brasileira de Física. 28 alunos participaram de uma prova e 23 foram classificados. Desses 23, apenas 13 foram para Florianópolis realizar a segunda etapa do concurso de nível nacional. Entre os 13 alunos, dois foram aprovados e se preparam para concorrer a uma vaga no nível internacional da Olimpíada. Para a professora de Física, a conquista é motivo de orgulho. Acredito que o próximo ano teremos ainda mais alunos e me sinto motivada para continuar meu trabalho, incentivando mais alunos a participarem, a chegar à terceira fase. Os alunos se sentem felizes com a conquista e ressaltam que o bom resultado aumenta a vontade de estudar. Sim, claro, a gente estudando assim consegue ter bons resultados. Acho que isso estimula muito o estudo da gente, muito interessante, legal, faz você aprender mais. Eu fico feliz porque saber que o estudo está dando resultado, a gente conseguiu passar para a terceira fase, que não é fácil, e fico feliz.